Manifesta Se tem agora a dor, manifesta A hora é essa, então agora Espero encontrar Santo povo, santo povo Espero encontrar Cheio de alunção, cheio de alunção Espero encontrar os salvos do Senhor Adorador, 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 adorador Manifesta Manifesta A hora é essa, então agora Espero não sair de onde se estomar Santo de Cristo, purificado Espero encontrar Escolhidos, escolhidos, espero encontrar Que vão morar no céu, que vão morar no céu Espero encontrar No movimento, no movimento Espero encontrar O salvo do Senhor Adorador, 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 adorador Manifesta 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 A hora é essa, então agora Se aqui tem adorador Manifesta 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 A hora é essa, então agora Se aqui tem adorador Manifesta Manifesta Se aqui tem adorador Manifeste A hora é essa, então agora maintenance Agora 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 Então agora 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 Agora, 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 agora Então agora